Nesta parra da felicidade, nos campanhos de vida, a remis da você, a você. Nesta parra da felicidade, nos campanhos de vida, nos campanhos de vida, nos campanhos de vida, Aplausos Aplausos Maria, vai pegar seu bolo Maria Corta a faca Corta um pedacinho a participar Olha Agora é eu Vai pegar a faca Vai Maria Vai Maria Vai Maria Aplausos Mete o dedo Maria Pega a faca lá pra ela cortar Corta Maria Corta o bolo moleque Corta o bolo Corta Maria Corta Maria Vai Maria Corta o bolo vai Pega o pratinho para ela colocar Corta Maria 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 Siga no Instagram, arroba Lula Pancadão, o moleque mais chave das novinhas. 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 O moleque mais chave das novinhas.